Música Oi pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Halloween E hoje eu vou contar pra vocês uma história que eu adoro, gente É de um lugar que eu quero muito ir visitar Eu conheci essa história por causa de um filme E depois desse filme eu fui conhecer melhor o que era, como era E eu trouxe aqui pra vocês hoje e eu espero que vocês gostem Eu vou contar pra vocês a história da mansão Winchester Mais precisamente da Sarah Winchester A Sarah, ela nasceu em Connecticut Em 1839 o nome completo dela era Sarah Lockwood Pardee Em 1862, ou seja, ela tinha uns 23 anos Ela se casou com William Winchester, que era filho único de Oliver Winchester Quem era Oliver? Oliver era o dono das empresas Winchester Que fazia um rifle Que foi um dos primeiros ou o primeiro rifle a ser automático Então ele tinha um poder, assim, de letalidade muito alto E ficou muito famoso por isso O casal teve uma filha, colocaram o nome dela de Annie Porém, ela acabou falecendo de marasmo Que é o marasmo O marasmo é como se fosse uma desnutrição muito severa Então a partir daí a Sarah entrou numa depressão muito profunda E só piorou porque logo depois o sogro dela acabou falecendo E um ano depois o seu marido Ela acabou ficando com 50% das ações da empresa Winchester, né, dos rifles Então era muito dinheiro realmente Na fonte que eu peguei Diz que mais ou menos ela ganhava lá na época mil dólares por dia Que convertendo pro ano de 2010 Que era a data da fonte onde eu peguei Era equivalente a 22 mil dólares por dia Então imagina quanto é isso hoje em dia Era muito dinheiro realmente Ela era muito, muito, muito rica Porém ela não era feliz, né Porque obviamente ela tinha perdido aí a família dela E ela chamou um médium Porque ela tava com uma ideia de que ela tava sendo amaldiçoada Que tinha alguma coisa amaldiçoando ela e a família dela Porque muitas tragédias estavam acontecendo na vida dela Então ela se sentia muito injustiçada E foi falar com esse médium Esse médium falou pra ela que sim Que ela estava amaldiçoada E essa maldição era de todas as pessoas Que haviam morrido através dos rifles Winchester E ele disse também que ela deveria se mudar pro oeste E construir uma casa pra ela E pra todas essas almas que estavam amaldiçoando E o médium também disse que se ela interrompesse essa construção Ela ia morrer Então em 1884 Em São José Ela comprou uma casa Que na época tinha oito cômodos E ficava numa propriedade de 161 acres Ela investiu essa herança que ela tinha Que era de 20 milhões na época Pra construção dessa casa E o que ela fez? Ela contratou uma equipe E ela falou pra essa equipe Que nunca poderia parar a construção Então a construção da casa dela Durava 24 horas por dia 365 dias no ano Nunca parava De início ela contratou ali 18 empregados Pra fazer isso Posteriormente foi aumentando, né? E ela simplesmente não parava mais de construir Era o tempo inteiro Ela construindo mais cômodos, mais cômodos A casa foi crescendo para os lados E para cima também Chegou uma época que a casa chegou a ter Sete andares Praticamente um prédio, né? Porém teve uma chuva muito forte Um furacão E boa parte desses andares de cima Foram destruídos Então a casa ficou com quatro andares Porém ela continuou construindo Para os lados, né? A casa ficou aumentando para os lados Como não tinha muito planejamento a casa Assim, porque era o tempo inteiro construindo Os cômodos não tinham muito sentido, né? Então um quarto tinha uma janela Mas a janela dava para o outro quarto Ou às vezes uma porta que abria Mas era uma parede que tinha atrás da porta Então assim, não tinha nenhum planejamento Não tinha nenhuma lógica Essa construção que ela fazia Ela simplesmente queria continuar Construindo, construindo Porque ela sabia que se ela parasse Os espíritos iam matar ela Existiam escadas que não iam para lugar nenhum Você chegava no final da escada E dava para um teto Existiam portas que você abria E estava assim, para fora Você não podia sair por essa porta Então é uma casa muito louca, gente E ela tinha uma sala Que era a sala mais importante lá Que era onde ela fazia as sessões espíritas Ela fazia isso praticamente todos os dias Porque ela dizia que era dessa forma Que ela conseguia também acalmar um pouco Os espíritos que moravam na casa Ela nunca dormia no mesmo lugar No mesmo quarto Todas as noites Porque ela dizia que era uma maneira De enganar os espíritos Ser mais difícil de encontrar ela Caso acontecesse alguma coisa Ela tinha assim Várias coisas excêntricas Por exemplo, ela tinha uma fixação Pelo número 13 Então assim, tinham 13 banheiros 13 cristais em cada janela Sabe, tudo tinha essa numeração Chegou uma época Que a casa chegou a ter 161 quartos 47 lareiras 10 mil vitrais 3 elevadores E 600 portas Tipo, é muita coisa mesmo, né? E ela era muito rica Então a construção Todos os móveis Os adornos da casa Eram coisas muito caras Tinha muita coisa de ouro Muita coisa de prata Os cristais Tiffany Então assim, não era nada miserê Era tudo realmente bem detalhado Em 1922 Eventualmente a Sarah Acabou morrendo De insuficiência cardíaca E só aí A construção parou Gente Foram muitos anos Foram quase 40 anos De construção Ininterrupta Então imagina O quanto de coisa Que construiu nessa casa Assim E eu li Que eles acharam Quartos Que eles não sabiam Que existiam agora Assim Tipo, em 2013 Sabe Muito recente Eles acharam um quarto Que eles nunca tinham visto antes Então a casa Realmente é muito grande Chega a demorar 4 horas Para você andar Pela casa inteira Se você quiser Ir em todos os cômodos E obviamente Quando ela morreu Agora É dito Que o espírito dela Também está na casa Então Já foi relatado Avistamento No quarto dela E que ela Principalmente Fica no quarto Dela E nessa sala Que era onde Ela fazia As sessões espíritas Assim Quando ela morreu Ela deixou Um testamento Dividido em 13 partes Assinado 13 vezes A sobrinha dela Acabou ficando Com a maior parte Assim Ela foi na casa Pegou o que ela achava Que devia E o resto Ela leiloou Existe um cofre Na casa Existe ainda Fica dentro De várias portas E quando eles Abriram esse cofre Depois que ela morreu Eles acharam Só os atestados De óbito Do marido E da filha dela E uma mecha De cabelo Da filha Então ela deixava Isso dentro Desse cofre Por algum motivo Que a gente Nunca vai saber Por que Mas quando eles Abriram o cofre Era só isso Que tinha lá dentro E quando a sobrinha Dela leiloou E tiraram as coisas Da casa 12 pessoas Ficaram trabalhando Durante dois meses Pra poder tirar Tudo que tinha Da casa Eventualmente Depois a casa Acabou virando Uma atração turística Então eu não sei Exatamente o quanto Dessas coisas Que estão na casa Hoje em dia São realmente Da casa Antiga Vocês estão vendo Imagens aí Que é uma casa Realmente muito interessante E eu queria Muito conhecer E falando um pouquinho Dos espíritos Ela tinha Associações espíritas Todos os dias E ela dizia Que alguns espíritos Bons Vinham conversar Com ela E com os médiuns Pra poder ajudar Ela Pra que os espíritos Maus Não atrapalhassem Ali a casa E não fizessem Mal a ela E era esses espíritos Bons Que falavam pra ela Construir dessa forma Confusa A casa Justamente pra atrapalhar E pra confundir Os outros espíritos Então por exemplo Assim Existiam lá 13 banheiros Mas só um funcionava Porque Ela falava assim Se um fantasma Resolver abrir A torneira Vai ficar mais difícil Ele saber Qual o banheiro Que tá funcionando E assim gente Essa casa Pra mim Eu sei que muita gente Fala que ela é Mal assombrada Você vai achar vídeos No youtube De pessoas que vão lá Pra tentar achar Algum tipo de assombração Um fantasma e tal Mas eu tô trazendo Essa história Por isso Mas também porque Eu acho uma casa Muito interessante E essa mulher Gente Ela tava muito À frente do tempo Dela Assim Então Muito do material Que eu achei Que eu li Tá em sites De engenharia De arquitetura E dessa parte Assim Que ela realmente Foi muito inovadora Quando ela tava mais velha Ela tinha uma artrite Muito severa Assim Então ela não conseguia Então ela não conseguia Mais subir escadas E tudo mais E foi aí que ela começou A desenvolver As ideias dos elevadores Que não era algo Assim super desenvolvido Na época Ainda mais dentro De uma casa Ela fazia umas escadas Com os pisos Mais baixos Pra ela conseguir Andar pela casa Porque ela precisava Estar sempre em movimento É questão de comunicação Dentro da casa Ela tinha um jeito De se comunicar Com os empregados Que ela apertava Um botão no quarto E daí lá na cozinha Aparecia o número Do quarto que ela tava Pra eles saberem Que ela tava lá E levar alguma coisa Pra ela lá Então assim São coisas que Na época Era realmente muito novo E ela desenvolveu Uma invenção Que ela fez Gente Que eu achei genial Que eu acho que a gente Tinha que levar pra vida Isso né Ela fez tipo Umas cantoneiras Que na verdade Não é uma cantoneira Mas era Mas era basicamente isso Uma espécie de cantoneira Que ela colocava Nos cantinhos Dos degrais Das escadas Porque ela viu Quanto que as empregadas Sofriam pra tirar o pó Dos cantinhos da escada Então ela colocou Essa cantoneira ali E daí não acumula pó Gente Olha só que coisa maravilhosa E o sistema de encanamento O sistema de gás Que ela tinha também Ela tinha um sistema De iluminação Todo diferente E tudo foi pensado Por ela né Então fica sempre Aquela pergunta assim Mas por que Que ela fazia isso Será que ela fazia isso Realmente porque Ela não queria Que fizesse sentido nenhum Ou porque ela tinha Essa ideia fixa Na cabeça realmente Que existiam fantasmas lá Apesar que até hoje em dia As pessoas diziam Que tem Existem daí Algumas teorias Do por que Que ela construía A casa desse jeito Existe a teoria Que realmente Ela ficou sem ideias né Ela não tinha mais ideia Do que construir Então ela só falou assim A gente constrói aí Coloca uma porta aqui Coloca uma janela ali Não precisa fazer sentido Só construam por causa Do medo que ela tinha De morrer Caso ela parasse de construir Aí tem a teoria De que já que a casa Estava sendo construída Para os espíritos Ela não precisaria Por exemplo De uma porta Para levar para outro quarto Porque simplesmente O espírito ia passar De um quarto para o outro Ou de um andar para o outro Então não precisaria De tudo aquilo Que ela estava fazendo Ela poderia só Simplesmente construir De qualquer jeito Porque eles iam andar Pela casa Como se fosse um quadrado né Então não faria sentido Ela ficar pensando muito Nessa disposição Dos móveis E dos quartos E tem a teoria De que realmente Ela fazia isso De propósito né Como eu falei Para enganar os espíritos Porque a casa Realmente é um labirinto É difícil de andar Se você não for com guia Você vai por dentro Dentro da casa né É bem curiosa A história dessa casa Ela pode ser visitada Você pode entrar No site da casa Até ver algumas fotos Se eu não me engano Tem um tour lá De 360 Só que você tem que Pagar por esse tour Mas existem vários vídeos No Youtube Eu vou colocar aqui embaixo Algumas fontes Que eu peguei As informações Para vocês olharem Essa casa E obviamente Gente eu tenho que falar Aqui do filme né Que foi onde eu conheci Essa história O filme é A maldição da casa Winchester É maravilhoso esse filme Gente eu gostei muito Ele foi gravado Também lá na casa Então vocês vão ver Óbvio que não tudo Mas boa parte Algumas cenas É da casa original Da Sarah Winchester No filme ele conta bem Essa história aí Dos espíritos né Do porquê Que eles estão Amaldiçoando a casa Porquê que eles moram lá Vocês conseguem entender Bem esse lance aí De não parar A construção em momento nenhum Uma coisa que eu esqueci De falar que a Sarah Ela sempre andava Coberta Sempre com um véu preto No rosto Porque era uma maneira Também assim De que ela não fosse vista Com tanta facilidade E hoje em dia Eles falam que é Essa imagem Que as pessoas Que avistam O fantasma dela Vem E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Da Sarah Winchester E da sua mansão É engraçado né gente Porque esse nome Winchester A gente conhece bem né De uma duplinha aí De irmãos E realmente eu li E fala que foi inspirado Na Sarah Winchester né Em toda a história Dos Winchester E da mansão Pra dar aí O sobrenome Dos irmãos né Do Sam e do Dean No Supernatural né Então acho muito legal Essas conexões Essas referências Que eles fazem A histórias reais né Então sim Tem a ver Obrigada por ter assistido O vídeo até aqui E até amanhã E mais um vídeo de Halloween Tchau 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 Obrigado.